Aí meu povo, minha galera boa desse canal, nós estamos aqui para mais um conteúdo, acompanha esse vídeo aí até o final. Vamos para o vídeo, hoje a pescaria é diferente e saímos de casa, hoje saiu um, dois, três, quatro, cinco, com a namorada. Nós estamos na namorada, saímos com a namorada, mas vamos atrás de branquinha, não é loura não, do rabo grande, é branquinha. Vamos já, mostrar, mostro já para vocês, aqui a rede, vamos já botar, aí mostro já, botando a rede e na hora de tirar a gente vai ver se pega alguma coisa. Vamos para o vídeo. Oi pessoal, a pescaria é diferente hoje, estamos botando a rede aí, aqui ó, aí nós vamos esperar bater algum peixe aí, alguma, alguma sajuva aí, bater nós vamos, na hora que estiver puxando, vamos mostrar. Vamos mostrar já, e aí está aí, nós estamos botando aí, já já mostro a puxada. Começando, nós estamos começando. a hora que vier o peixe aí, a gente, mostra já já, está fraco, está fraco, está fraco, está fraco, está fraco, eu primeiro. Olha, como está aqui, olha, está espaçoso, é bem aqui no meio, o outro chão. Vamos lá, vai lá, o outro chão. É, vai lá. Vai na sorte. Labiro, labiro. Bandeirada. Aí, começando a aparecer pessoal. Dá para tirar por aí, já. Isso. Vai, meu filho, te segura para não cair na água. Cair na água é só boiar o que é que tiver. Bandeirada, bonito, pô. É. Não dá medo não, bora. Cuidado com o peixe aí. Vai cair agora, Rui. Pega aí também. Alicate, porra, a faca aqui. Prepara com esse alicate, porra. Não, os alicates estão ali, debaixo. É ruim porque eu nem pensei, não sabia que era das vejo. Esse peixe está contando com o porra de... De pescar a tainha e está pegando o peixe de escurão. Está passando, varrendo lá o fundo. Essa daqui, ela abaixou muito. Tem que ter mais. Olha a loura. A loura apareceu, rapaz. Olha a loura. Olha a loura. A loura. Não vai beijar a loura. Essa daqui, essa é a loura que eu beijo na boca. Então, cobre. Aí, né? Puxa, puxa o peixe. Vamos deixar ela aí. Olha o peixe. Cai o peixe, rapaz. Aparecendo. Aí, pescada, pescaduruca. Aí, a loura, a loura. Loururuca. Essa é prima da loura. É. É. Tirar a loura essa aqui. Pescaduruca. Engraçada. Cunhuruca, gente. Mas eles vêm ali num restaurante por aí. Para quem não conhece, pescada. Por isso que o cara aí disse que é pescaduruca. Aí, o peixe está cozinhando. Vai pescar, rapaz. Aí, o peixe está caindo. Olha aí. O peixe está caindo. Pois é. Aí, o caboclo caiu. Eu indiquei os caras. Não, rapaz. Os caras que tem aqui. Olha aí, gente. Nós estamos botando mais um lanço. Mais um lanço. Já fizemos esse aqui. Deu essas aqui. Só peixe grande. Né? Vamos ver. Vamos continuar a pescaria. Já já a gente mostra aí na hora que estiver puxando. Demora pouquinho o lanço. É só meia hora que a gente bota aqui. Meia hora. Rapidinho. Entendeu? A gente pesca até meio dia para a gente ir embora. Fazer um conteúdo legal aqui para vocês. Beleza? Ei, meus amigos. Estamos aqui novamente. Vocês já sabem aí que a pescaria mudou hoje. Não é na linha de mão. É na rede. Na rede. Por cima d'água aí. Meio aprofundada. Ela está aí. Ela está bem aí. Vocês estão vendo, né? E aí nós vamos puxar uma primeira. Ele já mostrou. Mostra de novo. Está aí. Especialidade. Tem cangatã. Tem bandeirado. Tem labiro. Que o pessoal chama de tibiro. Mas ainda é meu tio. Então eu chamo de labiro. E aí tem a pescaduruca. Que o nome é cururuca. Pronto. Esse aí foi o primeiro. Eu esqueci. Eu esqueci. Das minhas anotações. Mas. Eu tenho aqui alguns nomes. Eu vou começar com o meu amigo Douglas. Que não é Douglas. É Lewandowski. João Zias. Um abraço para vocês. João Vitor. Valeu, valeu. Alex. Valeu. E cabeludo. Pescaria legal. Pescaria. Diversa. Pescaria diversa de rosário. Jadson. Muito obrigado. Um abração aí. Estamos aí. A namorada que está aqui. Estamos aqui na namorada. Roberto Souza. Roberto Souza. Erlaine. Erlaine na França minha amiga. Nós vamos fazer o cozido. Não tem o caju. Que você falou no caju. Não tem. Mas nós vamos fazer o cozido mesmo assim. Já tem peixe. Na próxima a gente já vai preparar. O Jadson foi na pescaria com o Lewandowski. É. Ah Jadson. Eu lembro. Eu lembro de você. Você foi na pescaria. Conosco né. Lewandowski. Lewandowski. Foi lá lá fora. Nós não pegamos quase nada. Mas nós fomos lá de novo. Pegamos uma vovozona. Nesse vídeo aí passado. Foi lá. Foi lá. Lá onde nós fomos naquela vez. Obrigado. Continua. Fica assistindo aí até o final. Olha. Não vamos esquecer do like. Não vamos esquecer do like. Que isso aí vai ajudar muito o canal. O canal agora que está levantando. Mas é graças a vocês. Compartilhe com seus amigos. Comenta. Comenta. E curta. Curta bastante. E se inscreva. Você que já é inscrito. Obrigado. E você se inscreva e ative o sininho. Tá legal? Beleza. Comenta. Aí conhece. Peixe é peixe. Agora que tem um. Tá novo. Tá novo peixe. Norte. Bandeirado. 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 Estão terminando aí. Mais peixe. Deu dois agora. Não bateu. Deu só um bandeirado e um labiro. Não é tio dele não. Aí, o cangatão. Vocês perceberam que o peixe deu o máximo lá de terra? Foi. Vamos pro lado da terra. Tira um labiro. Terminando de botar o terceiro lanço aí. Vamos já mostrar aqui ó. E o peixe que deu no anterior foi só esse aqui. Ó. Só três peixes. Mesmo assim já enterou o cozido. Vamos já esperar o quarto lanço aí. Enquanto a rei está dentro da água nós vamos... Esperar o terceiro. Sai o terceiro pra ver o que que dá. E vamos já fazer o cozido. Aí pessoal, agora nós já vamos preparar aqui um tal do cozido aqui ó. Loura. Bandeirado. Cangatã. Outro cangatã. O bagrinho. Comida pescada. Outro bandeirado. Ele vai ser o cozido. E aí... Vamos pro cozido. Vou já preparar pra convidar vocês pra... Pra vir almoçar na namorada. Pois é aí. O cozido tá saindo aí. Uma loura sendo preparada. Quem que tu visgou aí? Hã? Olha aí. Olha aí rapaz. É um guri burro. Um guri burro. Não pode. Não pode. Isso. Já vai pro cozido? Isso não pode. Já vai pro cozido. Já vai pro cozido. Segura. Calma guirinho. Calma. Isso aí que eu pego ele. Começou. É peixe na linha novamente Rui. Bagrinho. Amarelinho pouco cozido. Comida pescada. Cozido a toa sentido. Cozido. Quatro horas da tarde. A bandeira tá andando rápido pra merda. Onde ela já tá. Olho. Olho no curral aí. Pra gente não ir pra cima do curral. Mais um. Mais um bandeirado. Mais um. Mais um. Já já. Um mesmo. Mais um cangatão. Saindo. Tá saindo. Tá gordo? Tá ouvado. E tá gordo. Tá ouvado. Tá ouvado e gordo. Tá ouvado e gordo. Tá bonito. Tá no jeito. Tá no jeito. Sério menino. Não tira esse papo bravo dele não guerreiro. O papinho? Não. O papinho aqui não tira não. O gosto faz. E de. E de. E de. E de. E de. Vai ferver? Já já ferver. Tá começando a fumaçar. Já já tá bom. Puxando aí o terceiro lanço. Bora ver o que dá. Puxa, puxa pra aqui a linha. Tá vindo os peixes aí. Tá vindo outro ali, ó. Tira aí. Bandeirado. Bandeirado. Mais outro bandeirado. Outro aqui. Tá quase solto. Bandeirado. Ó. Não, não é verdade não. Vamos lá. Puxa aqui pra perto. Terminamos. Terceiro lanço. Terminou, gente. O lanço aí, ó. Agora diz, terminou. Terminou. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.